Depois de tanto tempo e de tantos acontecimentos, por que a Britney foi lançar um livro só agora? Nos últimos 15 anos ou mesmo no início da minha carreira, eu ficava sentada, escutando enquanto as pessoas falavam de mim e contavam a minha história. Depois do fim da minha tutela, finalmente estou livre para contar a minha história sem sofrer por consequências das pessoas que eram responsáveis pela minha vida. Só que quando a gente acha que a vida da Britney vai melhorar, ela se mostra cada vez mais complicada e sofrida. Prestes a lançar o The Woman in Me e sua autobiografia, o que tem saído sobre o livro é de arrepiar o cabelo da... Não sei se é que sua parte favorita que você queira, que você acha que tem que arrepiar. Pois bem, precisamos falar sobre a obra literária que detalha a vida de Britney Spears. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Sou milie de tretas, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema e você automaticamente se tornará um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. O nome do livro tem um significado muito especial, vou ler aqui pra você um trecho que é o seguinte. Isso é o que é difícil de explicar. A rapidez com que pude oscilar entre ser uma menina, ser uma adolescente e ser uma mulher. Devido a forma como me roubaram a liberdade. Não tinha como me comportar como adulta, pois não me tratavam como adulta. Então eu regredia e agia como uma garotinha. Mas então meu eu adulto voltaria. Só que meu mundo não me permitia ser adulta. A mulher em mim foi empurrada pra baixo por muito tempo. Todos esses trechos do livro que ainda não saiu no momento desse vídeo, eu li porque a Britney deu uma entrevista exclusiva para a revista People. E nessa entrevista ela liberou trechos de seu livro e também contou o que a gente pode esperar dessa obra. Cata esse trecho por exemplo. Eu fui muito observado enquanto crescia. Fui olhado de cima a baixo. As pessoas diziam o que achavam do meu corpo desde que eu era adolescente. Raspar a cabeça foi meu jeito de me rebelar contra isso. Mas sob a tutela fui levado a entender que esses dias haviam acabado. Só que não. Tive que deixar meu cabelo crescer e voltar à forma. Tinha que ir pra cama cedo e tomar qualquer remédio que me mandassem. Se eu achava que ter meu corpo criticado pela imprensa era ruim, doeu ainda mais quando essas críticas vinham pelo meu próprio pai. Ele me disse repetidamente que eu estava gorda e que teria que emagrecer. Gente, a Britney é muito forte, né? Eu sei que assim, o jeito que ela aparece nas redes sociais pode não ser do mais saudável e normal que a gente pode esperar de uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, nesse livro, do jeito que as coisas são narradas, ela parece bem lúcida. E uma memória que, meu Deus. Antes de falar sobre Justin e etc, eu queria detalhar um pouco mais sobre o que ela fala do pai dela nesse livro. Abre aspas. Eu fazia algumas coisas criativas aqui e ali, mas meu coração não estava mais nisso. A vida artística. Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época era quase uma piada. Eu sentia que nunca era bom o suficiente. É um sentimento devastador para uma criança. Ele incutiu essa mensagem em mim quando eu era pequena. E mesmo depois de eu ter conquistado tantas coisas, ele continuou a fazer isso comigo. A tutela me tirou da minha feminilidade. Me transformou numa criança. Me tornei mais uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre sentia a música pulsando no meu corpo e eles roubaram isso de mim. Treze anos se passaram e eu me sentia como uma sombra de mim mesma. Penso agora em meu pai e seus associados sendo controle sobre meu corpo e meu dinheiro por tanto tempo. E isso me deixa bem mal. Pense em quantos artistas homens jogaram todo o seu dinheiro fora. Quantos abusaram de substâncias tóxicas ou tiveram problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle sobre seus corpos e seu dinheiro. Eu não mereci o que minha família fez comigo. Todo esse revanchismo da Britney com todo mundo que fez mal a ela. Gente, eu acho mais do que válido. Não é porque eu sou de escorpião. Até porque a Britney é de Sagitário, né? Ela não sei se ela carrega esse traço de vingança. Mas eu acho que vai muito além de vingança. É sede de justiça. Tá me entendendo? É importante destacar que a Britney não sofreu só com a família. Mas também com um certo namorado. Justin Timberlake. Inclusive, é uma notícia desse livro que foi muito propagada. Que é sobre o aborto que ela fez enquanto namorava com o Justin. Abre aspas. Foi uma surpresa. Mas pra mim não foi uma tragédia. Eu amei muito o Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Só que isso aconteceu muito mais cedo do que eu esperava. Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê porque éramos muito jovens. Se fosse uma decisão só minha, eu nunca teria feito isso. Mas Justin tinha certeza de que não queria ser pai. Até hoje é uma das coisas mais agonizantes que já experimentei na minha vida. E uma coisa que foi resgatada e ressignificada é a música Every Time. Não só a música, como a letra. Vamos começar com a melodia que tem um fundo de canção de Nenar. E quando todo mundo achou que essa música era dedicada para o Justin. Na verdade, era para o bebê que a Britney teve que abortar. A letra da música diz o seguinte. Toda vez que eu tento voar, eu caio. Sem as minhas asas, eu me sinto tão pequena. Eu acho que preciso de você, meu bebê. Toda hora que eu vejo você nos meus sonhos, eu vejo o seu rosto. Isso está me perseguindo. Eu acho que eu preciso de você, meu bebê. Eu tento acreditar que você está aqui. Essa é a única maneira que eu consigo enxergar claramente. O que foi que eu fiz? Você parece que seguiu em frente. E, inclusive, durante a gravação da música, a Britney aparece muito abalada. Ai, gente, é tudo muito triste. Pedindo para ir mais uma vez. A cara da Britney sofrendo é tão expressiva a Neide, né? Ai, gente, é muito difícil tudo isso. E, inclusive, o storytelling, a história que é contada no clipe dessa música é bem triste. Porque começa com a Britney sendo perseguida por paparazzi. Depois ela vai para um quarto de hotel. Depois de, assim, todo um malabarismo para chegar até esse quarto. Toma um banho de banheira. E ela começa a sangrar. Ai, ela é levada a um hospital. E ela está meio, assim, de passagem para o plano espiritual. Até que ela encontra uma mulher que está tendo um bebê. E aí ela é levada porque parece que ela faleceu. E, no final, é um bebê nascendo. E todo mundo achou que essa música era por causa do término do Justin. Nossa, 20 anos depois. E, assim, mudou completamente a percepção das pessoas, né? Pouco tempo antes do lançamento do filme Crossroads, que a Britney participou. O Justin acabou confirmando o término deles em junho de 2002. Isso foi feito por meio de um comunicado. Dizendo que ele estava de coração partido por causa desse término. Lembrando que esse relacionamento foi de 1999 a 2002. Porém, todavia, entretanto, os fãs começaram a se voltar contra o Justin Timberlake. Porque ele disse que o primeiro álbum solo dele, depois da saída do NSYNC. Teria todas as suas músicas dedicadas a Britney Spears. Um pouco obcecado, para não dizer muito. Além de Chernobyl, Tóxico, um Chernoboy. Não só ele quis dedicar todo um álbum para falar do término com a Britney. Ele resolveu manchar a reputação dela. De um jeito muito, mas muito sujo. Na época, e isso era um grande tabu. Hoje, menos. Mas, em várias entrevistas, a Britney disse que estava se guardando para o casamento. Que queria se casar virgem. Porém, Justin Timberlake disse que havia tirado a virgindade de Britney Spears. Enquanto estavam namorando. Isso aconteceu numa entrevista no Star and Buck Morning Show. E, quando o Justin foi questionado sobre o relacionamento dele com a Britney. Em meio a boatos de que eles tinham tido relações sexuais. O apresentador perguntou sobre o assunto. E o Justin começou a rir. Abre aspas. Ok, eu consegui. E isso ele disse enquanto todo o estúdio estava lá. Explodindo em aplausos e risos. Mostrando que ele poderia ser mais escroto. Ele disse que rolou um oral. E debochou da situação. Abre aspas. Eu fiz isso. Sim. Eu sou safado. Agora eu arranjei problema para mim. Vou até receber ligações da minha mãe. E ele dizia isso enquanto ria. Não parou por aí. Porque em outra entrevista. Dessa vez para a Barbara Walters. Ele caiu na gargalhada. Quando a entrevistadora perguntou. Se a Britney. Abre aspas. Havia cumprido a promessa de esperar até o casamento. Nessa mesma conversa. Ele falou sobre o término. E que tinha sido traído. Que inclusive. Serviu de inspiração para a música. Cry Me A River. Segundo ele. Abre aspas. Esse foi um relacionamento muito intenso. E isso é certo. Quando terminamos. Senti que ela teve algumas oportunidades. De me defender. Mas ela não fez. Ok. Mas naquela época. Você sabe. Eu revidei. Eu fiz uma música. Nossa. Como é podre né. Se você. Assim. Gosta do Justin Timberlake. Eu revisaria esses gostos. Tá. Assim como a Britney. Mudou a percepção de muita gente. Eu já não gostava. Então. Lava as minhas mãos. E como o TMZ. relembrou. Cry Me A River. Foi um dos grandes sucessos. Da carreira de Timberlake. Ou seja. Escorando o sucesso dele. Na Britney Spears. Porque se não fosse por causa dela. A música não teria estourado tanto. Não é mesmo? E no clipe. Vale destacar. Que a atriz. Que contra a cena. Com ele. Usa roupas. Muito parecidas. Com as que a Britney. Usava. Na época. Um detalhe. Que deixa tudo mais interessante. É que por mais que eles tenham começado a namorar em 99. E esse relacionamento tenha durado 3 anos. A história deles é muito mais antiga que isso. E parece que não foi suficiente. Para o Justin ter o mínimo de respeito pela Britney. Isso porque a Britney entrou para o clube do Mickey. Quando ela tinha 11 anos. E lá ela conheceu outras crianças. Como Priscila Aguilera. Ryan Gosling. E Justin Timberlake. Cata esse trecho pela própria Britney. Uma vez em uma festa do pijama. Jogamos verdade ou consequência. E alguém desafiou o Justin a me beijar. Uma música de Janet Jackson. Estava tocando ao fundo. Enquanto ele se inclinava para me beijar. Você entende o que precisa de um livro? Olha a riqueza de detalhe com que a Britney narra as coisas. Caso você não saiba. O Justin Timberlake. Em uma apresentação com a Janet Jackson. Disse que teve um problema no guarda-roupa. E quando foi puxar a blusa dela. Deixou ela com os seios à mostra. E ainda tinha um piercing no mamilo. Que chocou muita gente na época. E que inclusive fez com que a carreira de Janet fosse abafada. Porque enquanto ela saiu humilhada da história. O Justin seguiu com a carreira dele intacta. E por mais que as declarações da Britney tenham mais de 20 anos. Isso afetou o Justin do presente. E sobre tudo isso que foi revelado. Uma fonte próxima a ele. Disse ao Entertainment Tonight. Que o artista tem se concentrado. Em estar ao lado de sua família. E tentado não se preocupar com os relatos de Britney. Logo em seguida eles acrescentam que em 2021. Justin Timberlake falou abertamente sobre o seu apoio a Britney Spears. Durante sua batalha judicial pela tutela. Tudo isso para tentar aliviar a barra dele né. E continua. Nos últimos anos. Justin tem tentado dar apoio a Britney à distância. Eles namoraram faz muito tempo. Justin e Jessica Biel. Sua atual esposa. Só querem que todo mundo cresça e evolua. Em vez de continuar trazendo o passado à tona. Tenta opintar o Justin de bonzinho a todo custo. Mas é que você não se cria Justin Timberlake. Até porque no início desse ano. O advogado dele tentou barrar a publicação. Do mesmo livro que estamos discutindo aqui nesse momento. O livro era para ser lançado em maio. Mas teve que ser adiado por conta de declarações polêmicas em seu conteúdo. Abre aspas. Os advogados exigiram ler e analisar o livro com antecedência. E foram inflexíveis para que algumas das revelações fossem removidas. Embora existam muitas histórias chocantes. Justin e Colin estavam conscientes do que poderia ser dito sobre eles. Isso quem declarou foi uma fonte ao Daily Mail. Um tabloide britânico. Caso você tenha percebido não só a Justin. Mas também o advogado de outra pessoa. Que iria analisar o conteúdo dessa autobiografia. Essa pessoa é Colin Farrell. Com quem a Britney também teve um relacionamento. E ao que tudo indica ele também vai ser mencionado no livro. O que me deixa com a curiosidade bem aguçada. É o que mais de polêmica a Britney tem para falar sobre esses dois. Aguardo ansiosamente pelo livro. Um detalhe que afunda o nome do Justin ainda mais na lama. É que ele teria traído Britney Spears. E o pior. A Britney teria assumido a maior parte da culpa depois do término. Até porque as especulações da época é que ela havia traído o Justin. Mas agora temos a versão de Britney. Porque ela acusa o Justin de ter traído ela com uma celebridade. Que não teve o seu nome divulgado. Detalhe que a ideia de não divulgar o nome dessa celebridade. Partiu justamente da Britney. Porque essa pessoa agora tem uma família. E a Britney não quer envergonhá-la por isso. Claro que muita gente vai ficar suspeitando quem seria essa pessoa. E os comentários meu amor. Os comentários estão livres para você especular sobre quem seria essa celebridade. Com quem o Justin traiu a Britney. E apesar de estar muito ocupada com o lançamento do livro. Há futuro para a carreira musical de Britney Spears. Por quê? Ainda de acordo com o Daily Mail. A Britney já possui músicas suficientes para produzir diversos álbuns. Só que isso não deve ser disponibilizado antes do lançamento do livro. Até porque é bom seguir etapas, né? Vamos lançar o livro. Ficar tranquila para depois lançar as músicas. E ao que tudo indica, isso vai acontecer no próximo ano, em 2024. O que podemos esperar é que, depois da parceria que ela teve com Will.i.am, Mind Your Business. Essa foi só para dar um gostinho do que vem por aí. Para quem não sabe, antes desse, o último lançamento da Britney tinha acontecido em 2022. Em parceria com o Elton John. Na música Hold Me Closer. Que, inclusive, é um hino, né? Eu amo essa música. Minha tia, inclusive, teve uma festa. Anos 70, 80. Minha madrinha tá assim. Mãe. Que, no caso, ela é mãe da minha madrinha. Me fala uma música antiga aí para colocar na playlist da festa. E ela escolheu aquela da Britney Spears com o Elton John. Nossa, gente. Essa música é perfeita. Mas é porque ela tem uma vibe diferente, né? Em relação a álbuns de Britney, o último trabalho dela foi o Glory, em 2016. Gente, faz tudo isso de tempo. Eu confesso que estou bem ansioso para o comeback da diva. E, não somente. Esse livro, pelo pouco que saiu, ele promete. Imagina quando a gente tiver em mãos todo o conteúdo dessa obra-prima. Detalhe que a promessa do livro é revelar pela primeira vez a incrível jornada de uma das maiores estrelas da música pop e a importância de uma mulher contar sua própria história, do seu jeito. Sobre isso, a Britney disse o seguinte. Demorou muito tempo e muito trabalho para eu me sentir pronta para contar minha história. Espero que inspire as pessoas em algum nível e possa tocar muitos corações. Desde que fiquei livre, tive que construir uma identidade totalmente diferente. Eu era assim, apenas boazinha como uma criança. E isso é o que eu sou agora. Forte e confiante. Encontrei novamente a mulher em mim. Que é o título do livro. Na minha opinião, esse livro é a materialização da liberdade de Britney Spears. Depois de ter sido explorada, calada, controlada e reduzida por tanto tempo. Fogo nele, Britney Spears. Ah sim, eu tenho uma pergunta. Quem mais você acha que vai estar presente nesse livro? Paris Hilton? Outros ex-namorados? A história com o Sam? Deixe aí os seus palpites. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros que contribuem com este canal. E te espero no próximo vídeo, neném.